Oi, Alair, tudo bom? Tudo ótimo. Bom dia, Alair, um abraço. Bom dia, Antônio. O que você ia falar, Alair? Você ia falar alguma coisa? Desculpe a demora, né? Mas deu certo, né? Que demora, rapaz? De eu te dar a resposta. Ah, imagina, eu, hein? Você é de casa. Tá tudo certo. Bom dia, gente. Obrigado. Oi, Mário, bom dia. Bom dia. Bom dia, Edson. Tudo bem? Tudo bem. Quem tá falando? É o Armando, da UERJ, tudo bem? Ô, rapaz, coisa boa ter você com a gente. Ô, Edson, vou até te pedir desculpa, porque eu te acompanho sempre pelo YouTube, né? E sou um daqueles caras que não botavam like, né? Depois que eu ver aquela bronca que cedeu, vou participar presencialmente e sempre... As sessões são maravilhosas. Aprendo com você há muitos, muitos anos. Não vou dizer quantos, né? Não vou dizer quantos, mas é muito tempo. Tenho internato, mestrado. Pô, muitos anos. Sou muito grato a você. Que coisa boa, mano. Pô, super feliz de ter você com a gente. Você é muito querido. Presença ilustre, né? Não é pra qualquer um, não. Presença ilustre. Só tem amigos aqui. Só tem amigos aqui. Muito bom. Armando Duca na área. Que beleza. Muito bom. Muito bom mesmo. Tudo certo? Bom dia a todos. Bom dia, Edson. Tudo bem? Obrigado lá pelas explicações. Ah, imagina. A gente tá aí pra isso. Legal. A função é essa. Ficou claro? Ah, muito. Muito legal. Que bom. Aquilo dá confusão mesmo. É legal esclarecer assim mais diretamente. Beleza. E aí, Mar, vai se manifestar, não? A gente começa a contar as mentiras. Doutor Antônio, tudo bem com o senhor? O senhor tá no céu, mas eu tô muito bem. Obrigado, senhor. Que maravilha. Tá uma maravilha. Não, eu levei um susto feio aí, mas graças a Deus. E eu olhei as lesões, elas não me causaram muito pânico. Vou esperar o resultado anatopatológico, mas eu acho que vai dar tudo certo. Já deu. Não tenha dúvida. Com essa torcida aqui, né, Ciro? Não tem gente. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Com essa não tem chance, não. Eu tenho o coração bom porque cabem vocês todos dentro dele. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Bom, moçada, vamos começar, então? Eu queria antes dizer que essa sessão, ela é dedicada às professoras Rosana Rodrigues e Miriam Mena Barreto, do Fundão. Eu já fiz uma sessão dessas especial para o Antônio e hoje para elas. Por quê? Porque são as pessoas que talvez mais tenham ajudado a gente nos casos. Eu estou fora do Fundão, não tenho estado lá. E elas sistematicamente mandam casos para a gente ver com dicas sobre os casos, etc e tal. Então, eu acho que é uma gratidão que eu tenho por elas, mas que todos nós temos que ter. Porque a sessão continua funcionando por conta da generosidade de algumas pessoas que sistematicamente mandam os casos. E para quem não conhece, pessoal que está em outros estados, essa é a professora Miriam e essa é a professora Rosana. São figuras extremamente queridas. A gente trabalha junto há muitos, muitos anos. Elas têm essas caras de novinhas, mas foram minhas professoras quando eu comecei a fazer radiologia, quando eu fui residente. Então, muito do que eu aprendi acabou sendo com elas. Então, eu queria dar um beijo nas duas, acho que as duas estão aí com a gente. E expressar em público essa gratidão que eu já expressei pessoalmente. Um beijo para vocês duas. E a sessão hoje, basicamente, é em cima de casos enviados pelas duas. Então, vamos começar com esse caso aqui, que era um paciente com dor torácica a esclarecer. E a gente vê algumas coisas que a gente já estudou ao longo desse tempo, mas eu acho que é sempre legal repetir, porque são coisas do dia a dia, são coisas que a gente não pode esquecer nunca. E aprendizado é isso. É um dia tomar conhecimento da coisa, no segundo ver aquilo e não lembrar o que era, ficar furioso porque errou, e no terceiro passar a fazer o diagnóstico. Então, a repetição é fundamental para o nosso aprendizado. E esse paciente apresenta o seguinte, ele tinha dor torácica a esclarecer, e a gente vê trombos na artéria pulmonar, na artéria esquerda, nesse ramo secundário, desculpe, à direita, nesse ramo secundário à esquerda. A gente já vê aqui aquela circulação colateral das brônquicas, que eu já mostrei para vocês várias vezes, e uma imagem aqui, meio que triangular, na periferia, que a gente sempre pensa em infarto pulmonar, num paciente que tem tromboembolismo e uma imagem triangular. Isso realmente era um caso de tromboembolismo, mas a gente tem mais coisas para ver. Aqui eu botei os detalhes dessa lesão, e também esse paciente tinha essas opacidades nas duas bases. Quando a gente olha com mais cuidado, vê que o centro é menos denso, e não é homogêneo, é irregular. E quando a gente faz essas janelas de mediastino, ou janelas intermediárias, a gente vê aquele padrão típico de reticulação central, que eu já falei várias vezes com vocês, que isso é diagnóstico de infarto pulmonar. E isso é muito importante, eu volto a chamar a atenção, porque muitas vezes a gente faz esse diagnóstico, ou pelo menos a forte suspeição desse diagnóstico, em tomografias sem contraste. Em tomografias, onde a gente não tem o diagnóstico de TEP. Então, isso é um sinal muito importante para chamar a atenção de pesquisar TEP. Esse paciente, caprichosamente, tinha pelo menos três infartos, além de um derrame pleural grande à esquerda. Aqui eu botei ampliado para vocês verem bem esse aspecto. Isso é uma coisa que o residente não pode deixar de fazer esse diagnóstico. Muitas vezes vai estar na emergência, não vai ter um radiologista torácico, ou pelo menos um radiologista mais experiente. E essa informação que ele vai passar para o clínico, para o pneumologista, é fundamental para o tratamento do paciente. Então, aqui só mostrando para reforçar esse tipo de imagem, outros casos, está vendo? Esse paciente aqui com essa lesão, são normalmente lesões periféricas, de regra são periféricas, e essa reticulação, isso é o chamado sinal do alo invertido com reticulação central. Isso aí tem que pensar em TEP, e também num paciente imunocomprometido, tem que pensar em doenças fúngicas anjo-invasivas, que também cursam com infarto. Então, são as duas coisas que a gente pensa. E veja, aí você encontra isso aqui, muitas vezes o clínico desavisado, ou o profissional desavisado, acha que é uma pneumonia, ou alguma coisa assim, mas se ele presta atenção ver isso, manda fazer o exame contrastado, e aí encontra isso, está vendo? Então, trombo enorme na pulmonar, trombo também nesse ramo secundário, é o que acontece. E a gente vai ver isso sempre. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito importante para a gente não deixar de fazer o diagnóstico. Veja aqui a mesma coisa, sem contraste, está lá aquela imagem periférica, um alo invertido, com reticulação central. Pode injetar contraste, que vai encontrar isso aqui. Está lá o trombo dentro do vaso. Falando em tromboembolismo, eu queria lembrar um outro detalhe. Esse aspecto aqui é um aspecto muito conhecido por quem faz radiologia torácica. Mostrei trombos menores naquelas artérias pulmonares, e aqui um trombo muito grande, praticamente ocluindo essa artéria, esse ramo direito. Tem trombo aqui também à esquerda, tem um componente pleural, então, um aspecto muito próprio de trombo. Aqui, outro caso, vê que as imagens são sempre muito semelhantes. Derrame pleural, é um achado frequente em pacientes com tromboembolismo, tem trombo aqui, tem trombo aqui também. Isso aqui, na verdade, também é um trombo periférico. Essa artéria aqui está estreitada por um grande trombo também periférico. E isso vai se repetindo. Três casos, todos eles muito semelhantes, trombo grande à direita e trombo em ramos periféricos. E aí tem esse caso aqui que também a Miriam e a Rosana mandaram para a gente. Uma mulher de 34 anos tinha episódios de tosse com hemoptise. Relatava de espinéia progressiva, dor torácica. Durante a internação, teve o diagnóstico de hipertensão pulmonar. Está vendo? Ela tem aquilo que eu chamo sem pretensão de vocês, um tronco da artéria pulmonar muito calibroso, maior do que a horta. E ela teve o diagnóstico, então, de hipertensão pulmonar secundária TEP. E aí começou a anticoagulação. Quando a gente olha isso aqui, já chama atenção algumas coisas. Primeiro, vejam que esse calibre aqui, que seria o calibre da artéria, chega aqui e ele fica mais dilatado, mais calibroso. e a gente vê um aspecto tipo um colar de contas acompanhando esse outro vaso. Então, são coisas caprichosas. Quando a gente vê a sequência do exame, olha aqui como é que essas lesões se prolongam, se estendem para o resto, para os vasos mais periféricos. Então, isso aqui, na verdade, era um sarcoma de artéria pulmonar. E esse é um diagnóstico que, embora muito menos frequente do que o trombo, ele tem que ser pensado em pacientes, especialmente quando apresentam essas outras alterações. Então, isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção, que nem tudo que parece um trombo na artéria... Esse aqui, por azar do paciente, mas por sorte de quem estava interpretando, é uma lesão já muito grande, que já se espalhou muito. Mas, eventualmente, você vai ter lesão muito semelhante a essa, e que vai ser um sarcoma. Então, em determinadas situações, isso tem que ser lembrado. Esse outro caso aqui, também mandado pelas duas, é um caso muito interessante, que eu acho até que a gente já discutiu isso há muito tempo atrás, logo no início das nossas sessões, mas que tem que ser lembrado. A gente vê muito pouca criança aqui, eu realmente faço, basicamente, tórax de adulto, mas tem coisas que a gente precisa conhecer, até porque vão também ter alterações ou manifestações na vida adulta. Isso aqui era uma menina de nove anos. Fez a tomografia e apresentou esse padrão de espessamento difuso de septos interlobulares. E aspecto de vidro fosco. Então, o pessoal que assistiu aquela nossa discussão de pavimentação em mosaico, de atenuação em mosaico da semana passada, já fez o diagnóstico, quer dizer, do padrão, que isso aqui é um padrão de pavimentação em mosaico, que é pouco específico. Isso aqui tem uma gama de diagnósticos diferenciais muito grande. mas essa criança ela tinha uma esplenomegalia muito grande. Tinha um baço que ia lá no joelho. E tinha essa esplenomegalia, ela tem hoje nove anos, mas desde a praticamente desde o nascimento, desde a infância. Então, isso é muito sugestivo de doença de depósito. Especialmente doença de Newman Peake. A doença de Newman Peake é uma doença onde existe uma deficiência de uma enzima, asfingomielinase, e asfingomielina começa a se depositar em vários órgãos. No baço, na medula óssea, no fígado, etc. E o que interessa a gente, no pulmão. Então, ela também se deposita no pulmão e esse diagnóstico pode ser feito por biópsia de fígado, ou de medula óssea, ou por dosagens da enzima. Mas eu confesso a vocês, depois que a gente começou a ver isso e começou a lidar com isso, esse diagnóstico a gente tem feito basicamente em termos radiológicos. É um diagnóstico assim, muito, muito característico e eu vou mostrar para vocês a sequência. O que a gente tem na tomografia? Espeçamento de sépteos interlobulares, sem nódulos, espessamento liso. No adulto, essas opacidades em vidro fosco são muito discretas ou até nem apresentam. Na criança, elas são muito comuns. E na patologia vai ter acúmulo de estiócitos nos sépteos interlobulares ou nos espaços alveolares. esse aqui é um artigo de 20 anos atrás quase de dois casos que a Rosana acompanhou e foi onde eu aprendi essa doença. E o caso era esse aqui. Era uma mulher de 34 anos que tinha uma infecção urinária. Tinha hepatosplenomegalia e tinha uma história de ter essa hepatosplenomegalia desde a infância. Não tinha sintomatologia respiratória. Ela fez um raio-x como parte da investigação, tinha lá o aspecto de um infiltrado, fez a tomografia e tinha esse padrão de espessamento difuso de septos interlobulares. Nessa época a gente não conhecia essa doença ainda, não conhecia esses padrões e isso aí é uma coisa em princípio inespecífica. Quando você tem uma tomografia com espessamento liso de septos, você tem vários diagnósticos diferenciais. Pode ser tumoral, tipo linfoma, sarcoma de cápose, pode ser pH, pode ser amelaidose, pode ser infiltrações de outras naturezas, mas as duas principais causas que a gente tem que afastar é edema pulmonar e linfangite. Chama atenção que a maioria de vocês tem o conceito que linfangite e os septos são nodulares. Sim, quando são nodulares restringe o diagnóstico, mas a linfangite pode ter espessamento liso dos septos. Então as duas grandes causas são as que estão em amarelo. Mas aí complicou e aí tornou a história interessante. Essa paciente que tinha 34 anos tinha uma irmã que tinha 39 e a irmã tinha um padrão exatamente igual. Um padrão exatamente igual de espessamento de septos. O da irmã mais velha era até talvez mais bonito, mais evidente. E aí veio o grande questionamento. que diabo é esse? Nenhuma dessas doenças que a gente viu aqui pega, pega entre aspas. Então não tem sentido duas irmãs terem a mesma coisa. E as duas tinham hepatosplenomegalia desde a infância. Então isso está aqui a publicação para quem quiser ver. Isso então caracterizou como doença de Newman Peek e foi a primeira vez que eu vi essa doença. Eu brinquei no início de ter aprendido muito com as duas e esse é um bom exemplo. Esse eu aprendi com a Rosana porque eu nunca tinha visto essa doença. E de lá para cá a gente começou a ver fazer mais diagnóstico. Esse caso aqui, por exemplo, veio para mim como consulta lá de uma colega nossa de Belo Horizonte, doutora Andréia, era uma mulher de 56 anos e isso foi um achado num raio-x pré-operatório e tinha hepatosplenomegalia, o mesmo padrão. Então a gente sugeriu esse diagnóstico, eles acabaram fazendo a biópsia pulmonar, tinha infiltração de estiócitos e fechou o diagnóstico. Esse caso aqui de duas, uma criança, um adolescente mandado pelo professor Alex Manzano, amigo nosso de Brasília, olha a hepatosplenomegalia dos dois irmãos, são dois irmãos, um de 16 anos e um de 5. Chamava a atenção o tamanho do baço e o fígado. E olha as tomografias do menino de 5 e do menino de 16. De novo, aquele padrão muito semelhante ao primeiro caso que eu mostrei. E aí a gente acabou juntando esse material que acabou sendo a dissertação de mestrado da doutora Heloísa Freitas lá do Fundão, onde a gente juntou 13 casos. E olha que curioso, todos eles tinham espessamento de septos e vidro fosco. Isso era uma constante. Isso formava a pavimentação em mosaico em 40 e 100% tinham hepatosplenomegalia. Então, é uma doença que embora incomum, essas características são muito marcantes para o diagnóstico. E pior ainda, dos 13, 8 não tinham sintomas respiratórios e eram quatro pares de irmãos. É uma doença que tem uma característica familiar muito forte. Então, se alguém quiser ler sobre isso, isso aqui foram dois trabalhos que a gente publicou, um no jornal de Pneumo, organizados pela doutora Heloísa Freitas, um com essa casuística e uma revisão grande do assunto. Eu sempre gosto de colocar aqui porque se alguém quiser maiores informações, está aqui. Esse trabalho foi publicado basicamente com o nosso grupo de radiologia torácica. O Alex, a Rosana, o Bruno, o Pedro Paulo, quer dizer, a nossa turma de radiologia torácica. E aí, continua. Isso aqui é um menino de sete anos, esse já tinha o diagnóstico de Newman Peake, é um caso lá do Fernandes Figueira do Rio, e olha como é que é repetitivo o padrão. A gente não tem o direito de olhar esse padrão numa criança e não colocar Newman Peake como as hipóteses. E aí, com a história da hepatosplenomegalia, praticamente o diagnóstico fecha. Nem sempre é assim. Quer dizer, esses dados clínicos são muito importantes. Então, aqui, só para mostrar que o diagnóstico diferencial existe, isso aqui é uma menina de três anos, esse caso foi publicado bem recentemente, agora, em junho, no New England, uma menina de três anos com febre recorrente, três meses antes ela tinha sido hospitalizada com febre hipoxemia. e tinha um hemograma de 5.3, uma hemoglobina de 5.3, onde o normal é acima de 11 até 14. Só que ela não sangrava, ela não sangrava. E aí, foi feito um lavado. E o lavado mostrou isso aqui. Era um líquido com essa coloração rosada, e o exame citológico mostrou macrófagos cheios de hemociderina. Então, isso foi classificado como hemociderose pulmonar idiopática. Então, a gente vê que o contexto clínico da criança, embora o padrão de imagem possa ser semelhante, o contexto clínico é diferente. Então, eu chamo sempre atenção para os radiologistas que estão começando, para os residentes não negligenciem a clínica, não virem só fotógrafos. A clínica é fundamental para a gente poder fazer um diagnóstico bem feito. Isso aqui eu achei uma frase interessante, que é uma coisa antiga, dita pelo Churchill, que a diferença entre os humanos e os animais é que os animais nunca permitem que um estúpido lhe dere a manada. Isso ele falou lá pela década de 40, mas não sei até que ponto isso continua sendo atual. Aqui um outro caso também mandado pela Rosana e pela Miriam, não vou repetir isso porque é o centro da nossa apresentação de hoje, esse paciente aqui, infelizmente, alguns desses casos vinham sem clínica, agora todos estão vindo com clínica, então isso facilita muita gente discutir. Mas de qualquer jeito era um paciente que tinha uma infiltração intersticial, um componente reticulado intersticial, e já parecia mesmo nessas tomadas que existiam diferenças de atenuação, como se fosse aquele padrão de atenuação em mosaico. e aí foi feito o MINIP, Miguel, agora você já está craque nisso, esse é o MINIP, e o MINIP mostrou muito bem essa atenuação em mosaico. Não tinha nenhum outro dado aqui que pudesse orientar o diagnóstico a não ser a clínica. Esse paciente, depois a Rosana me informou que ele tinha uma história de contato com o mofo, fez a rotina em expiração, eu sempre chamo atenção que nesse padrão é muito importante a expiração para a gente saber se tem aprisionamento aéreo. Isso foi uma discussão da semana passada. E a gente vê as áreas de retenção de ar, as áreas de aprisionamento aéreo, isso era um caso de pneumonia por hipersensibilidade. Esse outro caso aqui também achei muito interessante mostrar para vocês porque tem muito aprendizado. A gente vê basicamente um padrão de faviolamento. Faviolamento, como eu já disse com vocês, indica fibrose. E isso é um padrão que a gente chama de PIL, pneumonia intersticial usual. Muitas vezes o pneumologista menos experiente associa a isso sempre a fibrose pulmonar idiopática. Mas eu lembro a vocês que o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática é um diagnóstico de exclusão. E várias outras condições não idiopáticas podem cursar com faviolamento. Dentre elas, talvez a mais importante sejam as colagenoses, doenças do colágeno. embora outras coisas, sarcoidose, asbestose, reação a drogas, várias outras coisas podem ter isso. Mas em termos de frequência, a gente, a colagenose é um diagnóstico diferencial muito importante. E aqui tem um macete que eu acho que eu já ensinei, mas para aqueles que não viram ou não lembram, vale a pena recordar, tem alguns sinais aqui que direcionam para o diagnóstico. Um deles é a extensão do faviolamento. Ele está pegando praticamente toda a base. Não é aquele faviolamento só periférico localizado. É muito amplo. E ele tem duas regiões. Ele pega muito a base, mas ele pega muito região anterior de lobos superiores, como a gente está vendo aqui. Quando eu vejo isso, eu tenho que pensar que a causa é doença do colágeno. Esclerodermia mais frequentemente, mas outras colagenoses fazem isso. Isso era uma mulher com artrite reumatoide e tinha síndrome de Jogren. Então, esse padrão aqui é uma hora que a gente ajuda muito, porque é muito comum que o pessoal veja isso. Ah, não, isso é fibrose idiopática? Vamos tratar como fibrose idiopática? Peraí, fibrose pulmonar idiopática é um diagnóstico de exclusão quando tudo foi investigado. E aqui a gente vê esse aspecto da lesão pegando a região das bases e pegando, como eu mostrei lá, aquela porção anterior. aqui de novo um minipe mostrando bem esse favelamento. Esse aspecto também da lesão fica muito restrita, quase que tem um corte separando a lesão do parênquima normal, também é da colagenose, e essa paciente tinha hipertensão arterial vista aqui pelo calibre do tronco da pulmonar. Esse doente tinha também um outro detalhe interessante. Então, a gente viu isso tudo bonitinho, chegou à conclusão. Mas isso aqui, ela tem uma cavidade aqui de paredes espessas que não se enquadra nesse padrão ou nessa história da doença. por mais que isso chame muita atenção, é importante analisar todo o quadro. Isso aqui está diferente do quadro. E dois anos antes, ela tinha esse exame onde o favelamento era semelhante, mas aquela cavidade era mais irregular, ocupava uma extensão maior, inclusive com septações no interior. e aí foi feito o diagnóstico de uma micobacteriose atípica causando essa lesão. Isso foi mostrado nos carros, foi tratado, o tratamento dessas micobacterioses atípicas às vezes é muito prolongado, mas a gente vê aqui a diferença nesse momento inicial, dois anos depois tem lá a cavidade, já começa a calcificar as paredes, então, a evolução. isso aqui é um artigo que fala muito bem, que descreveu muito bem essas alterações que eu chamei atenção, que servem para diferenciar doenças do colágeno de fibrose diopática. Então, aquele favelamento exuberante, o comprometimento anterior dos lobos superiores é o mais importante. Aqui, para mostrar de novo, olha, o favelamento exuberante, você vê que ocupa toda a extensão dessas bases pulmonares. E esse comprometimento anterior de lobo superior. Gravem isso, porque isso vai ser um bom macete para vocês fazerem esse diagnóstico. Aqui, a mesma coisa, olha lá, o favelamento lá na base, maior ou menor extensão, mas o favelamento de lobos superiores na região anterior. isso é batata, isso é um ótimo sinal para esse diferencial. Aqui, um outro caso, a mulher com esclerodermia, mesma coisa, favelamento exuberante nas bases e olha lá o favelamento. Esse espaço de pulmão normal entre uma região inferior e a superior e o favelamento bem evidente nas porções anteriores. só lembrando a vocês o favelamento que caracteriza o padrão de pneumonia intersticial usual. Favelamento não é típico de, não é sinal de fibrose idiopática. É sinal de uma doença com evolução fibrosante que pode ser qualquer uma daquelas. E uma coisa também interessante e que essas reconstruções que a gente consegue fazer hoje ajudam muito é o diferencial com dilatações bronquiolares. Olha que esse caso aqui é um padrão em princípio semelhante. Tem mais espessamento das paredes mas pode não ter também. Mas olha com a reconstrução que a gente vê que aquilo na verdade não é favelamento e sim bronquíolos dilatados. A gente acompanha essa árvore brônquica está dilatada nessa porção distal e tem as bronquiolactasias. Então esse é um diferencial. E aqui eu achei muito bonito mostrar essa lâmina não é do mesmo caso mas mostrando o bronquiolo dilatado indo quase à periferia a gente vê aqui essas dilatações desse bronquiolo que corresponde exatamente ao que a gente vê na tomografia. eu acho sempre legal essa correlação com as lâminas que faz a gente entender melhor o que a gente está vendo na imagem. A gente teve uma discussão muito curiosa na semana passada ou retrasada não lembro sobre documentação de tomografia. Eu vou pedir vocês permissão para voltar um pouquinho esse tópico porque aquilo acabou dando muita discussão no chat posterior por e-mail papapá então olha isso aqui um dos colegas que participa do grupo das aulas nossas mandou isso para mim de uma clínica não sei onde com esse aviso que não grava CD então a recomendação que eu daria é o seguinte não mande exame para uma clínica desse tipo e aí surgiu algumas discussões que eu achei que vale a pena só lembrar vocês pequenos detalhes a doutora Glaucia por exemplo Zanetti que é pneumologista de Petrópolis me chamou a atenção por um detalhe primeiro é o seguinte o número de vezes que o pneumologista precisa comparar com exames anteriores não necessariamente os exames anteriores os exames são todos feitos no mesmo local as vezes o paciente faz o exame num local faz em outro em outro e aí fica um saco de gatos para conseguir esse material aí algumas pessoas disseram não mas hoje isso está ficando tudo na nuvem a gente não dá o CD mas está na nuvem legal quantas vezes a gente já viu com esses bugs com esses defeitos que dá perder tudo que estava arquivado aconteceu isso recentemente no fundão eu não sei até se já foi conseguido recuperar mas não tinha sido um colega nosso um baita de um radiologista torácico que faz parte do grupo me contou tem uma clínica fantástica mas me contou que porra por um defeito desse perderam dois ou três anos de material outra coisa é que alguns lugares porque esses arquivos são muito grandes não guardam por muito tempo tá o Alair me falou que por lei são cinco anos mas eu já vi clínicas que guardam por dois e quantas vezes um exame muito de muito mais tempo que cinco anos vai ser necessário pra 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 comparar a coisa né pra pra definir muitas vezes e livrar o paciente de uma cirurgia então legal que tenha na nuvem mas mais legal ainda que tenha no CD e outro argumento que foi usado aqui foi o seguinte ah não mas hoje a maioria dos computadores não tem entrada pra CD e aí vários pneumologistas de altíssimo nível que estão aqui com a gente disseram o seguinte sim mas eu comprei um 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 dispositivo né um leitor de CD e acoplo no meu porque um dermatologista vai precisar ver uma tomografia talvez uma por ano mas eu duvido o pneumologista que não receba todo dia pelo menos algumas tomografias dos pacientes é um exame de extrema importância pro pneumologista então pensem nisso e se alguém tiver ideia diferente escreva pra mim ou no meu e-mail ou no chat que eu acho que é uma discussão que vale a pena amadurecer bom perdoem eu fazer esse ato mas esse outro caso aqui eu achei que valia muito a pena também discutir né é um homem de 68 anos com um nódulo a esclarecer tá fez essa tomografia tinha esse nódulo né um nódulo meio irregular lobulado foi medida a densidade e a medida média foi de 24 uma densidade positiva tá aqui o detalhe né uma ampliação mostrando primeiro que o nódulo não é regular e segundo essa densidade de 24 tá uma densidade positiva outros outros detalhes outra medida 13 também positivo tá de novo aqui e aí foi por conta disso foi indicado uma biópsia e foi feita uma criobiópsia do nódulo tá e pra surpresa de todo mundo isso veio como um lipoma pulmonar tá a gente sabe que lipoma é uma bolota de gordura né então eu não consigo admitir ou imaginar que um lipoma possa ter essas densidades positivas não cabe na minha cabeça entendeu e e aí eu chamando atenção pra a outra coisa que tinha a ver com aquela discussão lá dos 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 CDs que é o seguinte tem o laudo o laudo ele é muito questionável vocês se basearem só em laudos especialmente de laudos de lugares que vocês não conhecem que vocês não têm convívio com as pessoas etc e tal porque o laudo é falível de erro tanto do radiologista como a descrição do pneumologista como o radiologista o patologista isso é passível de erro né e muitas vezes até naquela comparação não tem nem a ver com o laudo era uma lesão que apareceu e que se queria ver se já existia um esboço dela anteriormente que provavelmente passaria despercebido até por um radiologista de muita competência então e isso acontece também na patologia eu chamo a atenção de vocês que patologista erra igualzinho o radiologista erra igualzinho o pneumologista erra a gente tem no início quando a gente começa a estudar medicina achar que patologia é definitiva isso não bate com a clínica não bate com a radiologia mas patologia deu acabou coisa nenhuma não embarquem nessa canoa porque vocês vão ser muito enganados ao longo da vida e aí o que aconteceu esse exame foi de janeiro e acabou sendo feito um controle agora em 23 do 5 quase 6 meses depois e olha o que aconteceu o nódulo está crescendo o nódulo cresceu o nódulo que tinha 18 por 14 milímetros passou a ter 24 por 20 então mais um elemento para a coisa esse nódulo vai ser de novo ou biopsiado ou ressecado mas ninguém vai ficar esperando esse lipoma dar metástase para tudo quanto é lado então eu acho que é legal e aí chamando a atenção disso eu quis mostrar para vocês isso é um lipoma lipoma é uma bola de gordura então não cabe ter densidade positiva que nessa gente onde medir vai ter gordura não tem jeito isso é o lipoma e a patologia a lâmina é o que mostra isso aqui são células de gordura são adipócitos é uma massa de adipócitos eventualmente o lipoma pode sim ser lobulado é uma massa mole que vai eventualmente se moldando ao espaço ali que ela está ocupando então isso aqui é um outro lipoma com uma morfologia que não obrigatoriamente é redondinha mas na maioria das vezes é esse aqui é o lipoma clássico e aí alguns casos esse caso aqui por exemplo foi um caso que a gente publicou uns tempos atrás junto com a professora Miriam e com a doutora Glaucia de um lipoma o paciente era um achado de imagem um homem de 52 anos tinha esse nódulo e aí foi medir está ali menos 41 então isso é gordura para não dizer será que não tinha um pouquinho de ar e que alterou isso não porque o mínimo essa é uma medida que vale sempre a gente pena ter o valor mínimo encontrado ali e o valor máximo menos 62 menos 21 tudo gordura não tem o que discutir isso é gordura em toda a extensão isso era um lipoma aqui um outro caso esse de literatura também vamos lá de 81 anos internada com hipoptise falta de ar nos últimos dois meses tinha esse nódulo foi ressecado e era essa massa de células de gordura eu diria até que numa avaliação bem feita essa doente provavelmente não iria fazer cirurgia se isso aqui tivesse sido medido adequadamente ela ia entrar num sistema de controle encontrou as densidades negativas ali pois essa clínica dela tinha nada a ver com essa lesão aqui um outro caso e aí já pode complicar é o momento que pode complicar era um homem de 75 anos tinha uma massa na bolsa escrotal que está aqui que vinha crescendo lentamente por um ano e tinha esse nódulo pulmonar foi ressecado era uma metástase de um liposarcoma então tinha gordura mas olha aqui a diferença da histologia tinha células de gordura sim mas tinha células tumorais de outra natureza compondo a massa não era uma massa simplesmente de gordura aqui de novo o que a gente espera num tumor num liposarcoma e o que a gente espera num lipoma puro padrão celular um outro tumor de pulmão que pode ter gordura e que não é o lipoma é esse aqui a gente tem esse paciente eu não tenho aqui as medidas isso aqui mas tem gordura tem partes moles e tem calcificações tumor de pulmão que tem gordura e calcificação tem duas coisas que a gente tem que pensar teratoma ou amartoma e esse aqui era um amartoma onde a gente vê bem aqui essa lâmina foi felicíssima mostrando a cartilagem mostrando tecido fibroso e mostrando os adipócitos as células de gordura então é outra coisa quer dizer eu estou explorando aquele caso para discutir com vocês a presença de gordura e critérios de benignidade ou não então esse era um amartoma então aqui o lipoma gordura pura o amartoma tem focos de gordura densidade de partes moles e calcificação pode ou não ter eventualmente o amartoma não tem nem gordura nem calcificação esse aqui é um amartoma completo aqui outro caso nesse caso aqui já cabe mais diagnósticos diferenciais que não tem gordura que não tem gordura então um nódulo com calcificação pode sim ser benigno isso podia ser um granuloma isso podia ser um amartoma mas também podia ser uma metástase de osteosarcoma então a calcificação ela não caracteriza como benigno aqui um outro caso o paciente tem essa massa diagnóstico diferencial com metástase calcificada mas aí olha a quantidade de gordura então o radiologista pode com segurança dizer que isso aqui não é metástase calcificada isso aqui é um tumor tipo amartomatoso a única exceção para você ter um nódulo só de gordura e ser maligno é a metástase de liposarcoma ele pode ter um componente celular como aquele mas pode ter um componente celular sem gordura muito pequeno então isso pode dar confusão como esse caso aqui esse paciente tem um nódulo deu 45 se a gente ver só isso menos 45 se a gente ver só isso aqui vai pensar que é um lipoma mas veja bem o resto do exame ele tem um pulmão colapsado tem um grande derrame pleural e tem outros nódulos opa 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 já complicou né e aí olha a reconstrução ele tinha um baita de um liposarcoma tá pegando aqui comendo vários corpos vertebrais fazendo essa massa indo até a parede lá pegando a parede externa e com um grande derrame pleural então esse era um liposarcoma de parede com metástases pulmonares e aí vamos aprofundar isso aprofundar isso nesses 10 minutos finais tá existe também o angiolipoma o angiolipoma é basicamente um tumor renal né mas ele pode ter um comportamento agressivo então embora na grande maioria dos casos seja benigno ele pode ter uma evolução agressiva e esse foi um desses casos esse paciente tinha um angiolipoma abdominal e tinha vários nódulos pulmonares com densidade de gordura aqui a mesma coisa outro caso um angiolipoma e olha com nódulos de gordura disseminando pro pulmão então é mostrando pra vocês que nem sempre a coisa é tão simples né e aqui uma raridade esse caso foi publicado no Tórax há uns quase 10 anos atrás e é uma coisa excepcional isso aqui era uma mulher de 70 anos foi um achado ela tinha é é é esses 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 nódulos tá com 6 0.6 milímetros 9.5 milímetros só que 4 anos atrás ela tinha um exame olha que a importância de comparar com exames anteriores ela tinha um exame que já tinha esses nódulos só que eles estão crescendo 4.2 para 6.6 7 para 9.5 crescimento lento mas estão crescendo e eram nódulos de gordura ó menos 148 menos 127 eram nódulos de gordura e aí ficou difícil e ela foi operada ela tinha vários nódulos bem definidos de gordura sem células neoplásicas era isso aqui ó bolotas de gordura no pulmão isso era um caso de lipomatose pulmonar né e aqui duas situações é que é bem interessante a gente discutiu no início da da aula trombos né trombos doença tromboembólica trombos é é nas artérias pulmonares o trombo o trombo na artéria pulmonar ou o êmbolo na artéria pulmonar ele pode ser de natureza tromboembólica mas ele a gente já viu várias outras causas de trombo né tumor fazendo trombo é corpo estranho fazendo trombo tipo vertebroplastia é lesões é é infecciosas tipo trombo por é é é é é idatidose então tem várias coisas mas trombo de gordura eu acredito que a maioria de vocês nunca viu né e aqui a gente está vendo né esse paciente tem um trombo igualzinho aquele que eu mostrei no início da sessão mas quando foi medida a densidade tem menos 80 gordura pura esse são dois casos diferentes tá esse aqui esse aqui é o mesmo desse tá tá lá o trombo medida gordura menos 30 então trombo de gordura que diabo é isso tá isso aqui é aquele mesmo aspecto de angiolipoma agressivo tá você vê que ele invadiu a veia renal ele fez trombose na veia renal e jogou êmbolo pro pulmão então isso são êmbolos pulmonares por conta de um angiolipoma agressivo né e esse outro caso aqui a mesma coisa né aquele era o um dos casos e aqui o outro a mesma coisa olha tem o tumor renal invasão da veia tá e um trombo lá pulmonar de menos 80 e aqui complicando mais ainda esse caso a gente publicou uns anos atrás junto com a com a com a professora Miriam né era um paciente que tinha um tumor de células claras renal que é um tumor que pode ter um componente de gordura tá mas é um tumor basicamente com características malignas e que jogou trombo lá pro pulmão trombo também com gordura aquele primeiro caso menos 30 né então carcinoma de células renais raramente ele pode ter gordura e fazer um padrão desse tipo e esse outro caso aqui foi um outro caso também muito interessante tá mandado pela doutora Viviane Amorim que é lá do Inca que era um rapaz de 28 anos que tinha um tumor no testículo tá tinha um tumor no testículo e fez essa exploração encontrar um nódulo pulmonar nódulo pulmonar com menos 14 um nódulo com conteúdo de gordura tá e aí tá lá tinha outros nódulos não era um nódulo solitário tinha outros nódulos mas esse nódulo com conteúdo de gordura e tinha esse aspecto aqui que eu achei assim muito inusitado né aqui na crura diafragmática ele tinha vários focos de gordura tá aqui a medida ó menos 48 tinha focos de gordura na crura diafragmática esse paciente tinha um tumor não seminomatoso maligno e fez metástases para os linfonodos retrocrurais com gordura e aí veio o estupatológico era um tumor germinativo não seminomatoso que tinha vários componentes embrionários tinha carcinoma 40% dele era carcinoma 40% teratumor do ser endodérmico mas tinha teratoma e teratoma pode ter gordura então como isso pode se tornar complexo quando a gente aprofunda então tem que estar preparado para quando encontra uma coisa inusitada isso para mim é completamente inusitado esse caso para mim é um caso único eu nunca vi nada parecido com isso a gente conhecer essas nuances para poder interpretar então vamos ficar por aqui aliás não eu vou mostrar esse último caso aqui já que a gente ainda tem uns minutinhos que eu achei um caso muito bonito também mandado pela professora Rosana que era um doente que tinha dor torácica anterior fez o rastreio mil cortes diferentes em princípio parecia não ter nada mas ele tinha uma dor localizada e aí o capricho do exame essas tomadas aqui esses cortes aqui localizados mostraram uma imagem sugestiva de fratura nessa cartilagem ele tinha dor torácica anterior e olha que bonito essas reconstruções mostrando a fratura na cartilagem com o drocostal isso era uma coisa que no tempo de raio-x a gente tinha a menor chance de ver as primeiras tomografias também não mas com esse padrão de reconstrução eu achei muito bonito que semana passada eu elogiei um exame muito bem feito e aqui um exame lá da professora Rosana também com essa mesma qualidade que eu mostrei e como é que é importante essa busca exaustiva da lesão para que se possa fazer um diagnóstico como esse então a gente fica por aqui eu vou pedir a Milene para abrir a palavra e a gente tem uns 10 minutinhos então para vocês escreverem no chat cada vez menos vem comentários no chat então eu vou pedir para vocês gastarem esse tempinho todo mundo diz que não escreve no chat porque está prestando atenção na aula mas agora a gente tem um tempinho para escrever e comentários sobre o que interessou o que não interessou o que valeu a pena comentários sobre alguma coisa do que viu então é a retribuição que eu espero de vocês é essa troca que infelizmente a gente não pode ter durante a sessão obviamente não dá tempo para parar e discutir as coisas então eu acho que o chat é é a mensagem que eu recebo de vocês quando acaba Milene por favor pode abrir então o microfone do pessoal tá muito obrigado Edson mais uma vez é sempre repetitivo mas é cheio de gratidão valeu meu amigo um abração oi Edson Rosana oi Rosana fiquei fiquei aqui para agradecer muito obrigado emocionado obrigado pelo carinho sempre ótimo estar aqui tá todo mundo te agradecendo ao mesmo tempo eu achei que você ia me xingar de falar que vocês foram minhas professoras ah não não hoje eu vou te perdoar oi Mirinha oi Edson estou aqui muito muito feliz de estar falando com você sobre essa sessão que eu fiquei bem emocionada muito muito legal a gente não sei se a gente merece a homenagem toda né Rosana mas a gente aceita eu mereço acho que a gente merecia até outras sessões vocês estão vendo adorei adorei ouvir o Armando no início também dar o oi para ele para o Ciro para todo mundo sempre encontro um monte de amigos aqui vocês são uma festa para a gente né mas não tenha dúvida que é super de coração vocês são muito queridas fizeram e fazem parte de uma de uma parte muito grande da minha vida e esse carinho que a gente construiu ao longo dos anos só foi aumentando só foi solidificando então é é muito legal ter vocês sempre perto obrigada e bem obrigada e bem aqui é Lemos obrigada Edson oi Lemos bom dia eu vejo assim você é um farol no diagnóstico das doenças torácicas para todos nós né e para todo o Brasil e quem sabe para internacionalmente uma coisa maravilhosa a gente só acha o que procura né e você procura com detalhe muito obrigado amigo imagina obrigado Lemos uma honra para mim ter você com a gente Eduardo Algrante tudo bom Oi Algrante eu estou aqui já algumas semanas me deliciando com tuas aulas são absolutamente fantásticas eu eu não vou ficar repetindo aqui todos os elogios mas eu concordo tudo que foi falado e eu tenho uma solicitação para você naquele caso de sarcoma de artéria pulmonar se você puder mostrar a janela de parênquima pulmonar eu te agradeço tá tá bom eu vou se você lembrar disso aí porque você mostrou só a janela de midiastino eu queria ver como é que era a densidade como é que era na apresentação da do parênquima eu vou fazer fazer até um pouquinho diferente eu vou te mostrar não só isso mas eu vou separar também algumas coisas de PET ali que servem para o diagnóstico diferencial quer dizer o que a gente pode usar de critério para diagnóstico diferencial de uma coisa com a outra que eu já mostrei em sessões antigas mas sempre vale a pena voltar então eu vou fazer isso e fico super feliz de ter você com a gente Eduardo eu estou aqui já algumas semanas quietinho aprendendo e olha super obrigado viu você é uma referência em pneumologia e é muito honroso para a gente ter você com a gente tá jóia querido um abraço bem forte Eduardo Edson além do conteúdo todo termos radiológicos você passa ensina sempre muita coisa para a gente inclusive o carinho que a gente tem que manter uns com os outros semana passada foi com a UF essa semana é o fundão gente que maravilha olha que leque maravilhoso que você coloca para a gente em termos de carinho que a gente precisa manter entre a gente isso é o mais importante e que você alimenta todas as quartas-feiras inclusive com suas aulas de moral maravilhoso maravilhoso muito obrigado obrigado Lúcia um beijo acho que gratidão é uma coisa super importante a gente sempre tem que lembrar que se chegou em algum lugar é porque um monte de gente contribuiu com aquilo então é muito gostoso manter esses laços de UF de fundão desse monte de pneumologistas queridos aí no no Brasil todo eu fico muito feliz de poder ter isso obrigado um beijo só falta o encontro que o Ciro prometeu pois é muita gratidão só falta o encontro que o Ciro prometeu e não fez eu estou começando a achar que o Ciro não é confiável eu vou fazer na minha casa um dia que eu tiver uma eu vou fazer como eu moro em apartamento olha aqui Edson muito obrigado cara porque você além de falar de medicina específica radiológica você traz uma discussão de ética de necessidade de comportamento de toda uma da coisa que abrange o nosso universo muito obrigado meu irmão imagina muito obrigado é óbvio que essas coisas eu não falo muito para para vocês que são mais experientes etc e tal mas eu me preocupo muito em falar isso para os residentes que estão chegando que são de uma outra geração e que eu acho que esse exemplo começou por causa deles não é isso exatamente eles são um motivo você dá muita informação para a formação não só como médico como radiologista mas como pessoa também essa nossa acessão é muito rica muito obrigado mesmo que bom o cara é um exemplo o cara é um exemplo né Ciro é o cara é o cara é isso aí o professor Edson o professor Edson oi aqui é um parente de campos como dizia ou como disse o poeta da ponte gentileza gera gentileza exatamente é que bom que bom que a gente conseguiu construir isso juntos né por favor Edson você me ajuda porque a gente tem que fazer esse encontro toda hora eu fico de caô aqui não quero não eu vou fazer esse negócio acontecer mas eu preciso eu aprendi uma coisa Ciro eu sou tão culpado quanto você mas se a gente tem alguém pra botar a culpa fica bem mais leve entendeu mais fácil o melhor do que assumir a culpa é saber quem colocar só parabéns hein Miguel aí dentro excelente aula excelente mesmo muito legal muito obrigado é o seu conhecimento cara difundido tem salvado vidas o Ciro é prova disso né mais de uma vez pacientes com ala invertido aparecem na emergência do nosso hospital e os nossos residentes no qual a tua sessão é obrigatória já mandam tem que fazer anjo e mais de uma vez confirmaram isso salva vidas muito legal isso verdade a gente difunde e lá no nosso serviço é obrigatório assistir a sessão não tem parada isso aí isso aí é o aspecto prático do mestre ele mostra o caminho isso verdade maravilha obrigado obrigado um abraço meus amigos pra vocês também vamos então ficar por aqui um abração tô vendo Felipe Felipe um abraço bem carinhoso e vamos vamos então ficar por aqui Milene obrigado aí pela ajuda de sempre um beijo pra você semana que vem a gente tá junto novamente tchau beijo tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto